Estou chocado, Hamilton. O XR eu nunca cortei, não. Salve, Pelaço. Dá um salve, pai. E aí, papai. Vamos, vamos. Como que é? Não vou falar, não. É, senão, você como é a figura pública, né, pai? Senão é os caras que eles fizeram, né? É, é verdade. O que a gente vai fazer hoje, Pelaço? Vai levantar a placa aqui do XR. Aí, rapaziada. O bicho apacou, né? Agrauzudo. Ralou, filho. Ralou até o suporte de baú, filho. Vai ser estômago. Antes de hora da manhã, ele todo. Nicolas Cagezinho, ó. Nicolas Cagezinho, ó. Olha o parafoto aqui, ó. Facinho, ó. Cê é louco, pai. Tá ligado, meu pai. É aquele engenheiro. Tá ligado, irmão. Vai dar 160 pulso assim, dá uma boa. É, meu. Tá no celular. E aí, Marcelo, tá prendendo? Tá prendendo, pai. Quando eu pegar a linha, já... 8 e março. Já coma. Isso aí, papai, março. É, rapaziada. Fala o parafusinho. Já delete traseira. E aí, pai, final do ano? Final do ano é como? Vai ficar suave ou vai depenar a bicha? Ah, cara. As motos vão ficar paradas. Dá um olhar outro, mano. Nesse aqui. Ah, não. Os caras não é mais igual antes, né, pai? Não é? Não é. Não tem nada assim das motos, não. É, verdade, mano. É verdade. Rapaziada. O cara não quer saber mais só de moto. Eu não criei outras ideias. É. É, rapaziada. Tá desmontando já, ó. Mano, é muito fácil sair, né? Rapidão, vai sair tudo. Que chique, filho. Quatro parafusinhos. Já soltou a rabeta toda, ó. Achei que era mais difícil, mano. Chave oito aqui agora, ó. Primeira vez, ó. Tem que desmontar tudo pra depois cortar. É a primeira vez que tá fazendo, né? Primeira vez, mas não vai dar aulas agora, hein? Isso aí, cara. Mas vai mexendo. Aqui é viver nem a primeira, cara. Isso aí, pai. Fica aí, Marcelo. Chave, pai. Marcelo é o assistente, rapaziada, ó. É assistente aqui, rapaziada, ó. Virem ele, ele só analisa isso, ó. Não, tô segurando os parafusos aqui, ó. Engenheiro. Tô dando as coordenadas aqui, ó. Ele é um engenheiro de marketing. É. Engenheiro de marketing. Engenheiro da depressão, né? Não, pai, aí. Tá me tirando, hein? É, rapaziada. Essa aí, ó. Só mais. Não, não é garantia, pai. Garantia? Garantia? Garantia. Existe? Existe isso aí. Aqui a única garantia que eu dou, filho. É que não vai pegar no grau a placa. É isso aí. Bravo, filho. Bravo. Aí você tomou. Aí você tomou. Isso. Tirou a lampadazinha aqui, ó. Guarda. Passa um dia, acho. Passa um quase um. É. Isso aí se põe de volta. Vai saber, né? Agora nós vamos projetar aqui e fazer uns cálculos pra cortar na medida certa, beleza? Aí já tirou a rabetinha, né? Falou. De jeito. Agora vai meter o corte, filho. Rapaziada, acompanha agora todos os cálculos feitos aí. De acordo com o método. Rapaziada, o que sabe fazer. Quem tem W ou não, hein? Não, quem sabe fazer o que. O que finge que sabe. E o telefone. E o cameraman. Aê, bichão doido. Quase finalizado. A Honda tá perdendo o profissional. É, rapaziada. O que o bichão fez? Chavou, pai. E aí? Olha aí, Rodrigo. A Honda não tá perdendo o engenheiro? Zero. A Honda tá perdendo o funcionário. É, rapaziada. Vai dar um acabamentozinho agora aqui, ó. Pra tirar essas rebarbinhas. Como a Honda faz. Como os moleques deixam. Agora isso aqui dá pra botar no guarda-roupa no aparelho. Não, isso aí dá pro Marcelo. Marcelo gosta de adaptar as coisas, né? Aí, bota aí, Marcelo. Faz um monte de gato aí da Zé. Pra colocar a placa aqui embaixo, né, pai? É isso. É uma montadinha, né, pai? Isso aí. Aí, Marcelo. Agora, pra tirar, saiu de um nível baixo. Ah, aqui é um meio a meio, né? Já era. Chave, filho. Agora vamos planejar aqui como que nós vamos colocar a placa aqui. Mais uma invenção danada, rapaziada. Tá, pausa aí. Já voltamos aos... Compõe os capítulos. Já voltamos do comercial. Plim, plim, plim. Tó, 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 tó. Notícia urgente. Menino perde garantia da XRE. Menos de uma semana. Foca. Tô chocado, Hamilton. Rapaziada. Bravo, fi. Trampo semifinalizado. Marcelo, acho que dá pra subir mais um pouquinho, hein? Sem encostada. Não vai dar furação, tá ligado? Dá sim, aí. É só dar uma entortadinha nela no meio. Ela vai dar uma entortadinha e vai pôr um... Um calço. Um calço. Com arruelas. Arruelas. Porcas e arruelas. Rapaziada. Seguinte, Rodrigo. Aqui tá o nosso jornalista. Eu sou engenheiro. Tá chocado. Jornalizando a situação. Não, engenheiro sou eu, pai. Pede aí. Pega uma broca aí, ó. Essa... Essa menorzinha. Isso. Agora é hora boa. Seguinte, rapaziada. Acompanha que agora... O couro vai comer. Agora o couro vai comer. Isso aí. Março. Segura agora, caiu, ô... Rodrigão. Vê a cidade direção aí, papai. Faz alguma coisa. Vamos fazer um trampo da hora, hein. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. A placa tá no meio. Pedindo só a marcação, né, Feloc? Vixi, Mariana. Tá foda, né? Tá tremendo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Rapaziada, a placa no centro. Pera aí. Deixa eu marcar aqui primeiro e eu faço um... Não, mexe a placa não, pô. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aí, bichão. Segura aí. Segura aí. Pera aí. Pera aí. Rapaziada, vocês tão vendo aí o furo batendo ali, ó? Certo? Fizemos os furos aí, cortamos aqui na diagonal. Agora é só colocar os parafusos e ver se vai dar certo. Aí, rapaziada. Fala o segredo, pai. O segredo é esse aqui, parça, ó. Pega um bagulho pra apoiar pra dobrar certinho. Não é fazer gambiarra, né, pai? E aqui, ó, você tem que dar uma outra dobrada, ó. Mostra ela reta assim. Ó. É duas dobras. Duas dobras, pai. Aqui, ó. Calma aí. Ó, uma no meio aqui. E a outra na ponta aqui. E quando você pôr aqui, ó. Você é louco. Vai ficar na bala, ó. Ainda mais quando raspar. Pra ela não levantar a placa, ela vai raspar só em cima. Aqui não raspa nunca, fi. Pode esquecer. É, rapaziada. Os caras estão com um papo meio estranho aqui, né, mano? O Rodrigão falou assim, mano, parece que entrou. Aí o Tavares entrou, aí ele entrou. É, rapaziada. É, rapaziada. Dá atenção, bicho. Como, fi? XR ou não? Não. Só ver onde que é. Aqui, ó. Aí, fi. É, rapaziada. Pra quem não sabe como solta a traseira da XR, é só o parafusinho aqui embaixo, né, pai? É. De jeito. Fácil é tirar. Preto é colocar. Aí, mano, desenrola. Tchau, Rodrigo. Tô zero bala, mano. Top. E aí, Marcelo, gostou? Tô top, mano. Os ajudantes aqui, engenheiro de marketing, cameraman. Também. Aí, rapaziada. Ficou assim, ó. Dessa forma. Já prendemos tudo bonitinho. Fala aí. A própria lanterna agora é a lanterna de placa. Beleza?